Bom, quando eu criei o meu canal, eu prometi pra mim mesmo que se um dia o canal desse certo, eu jamais iria desistir. Ou então deixar o canal de lado e muito menos abandonar o canal. E isso é uma coisa que eu sempre falo e já disse inúmeras vezes. Mas e se eu te disser que existem youtubers gigantes que simplesmente acabaram deixando seus canais de lado? Vocês iriam acreditar? Eu acho que não, então pega alguma coisa pra beber e comer, que é exatamente sobre isso o vídeo de hoje. Sobre canais que foram abandonados. Opa, meus queridos, Tio Sana'aria, tudo tranquilo com vocês? Pra quem é bem antigo no canal, deve saber que eu tinha meio que uma série onde eu falava sobre alguns canais que tinham sido abandonados. E agora, em 2022, eu então decidi voltar com essa série, porque simplesmente deu vontade. E então eu joguei lá na comunidade uma pergunta pra vocês sobre quais canais eu colocaria em vídeo. E muitos, muitos mesmo falaram pra mim colocar o Cellbit ou então o Saiko. Só que esses são nomes que eu já tinha colocado nos outros vídeos da série. Só que eu entendo que o vídeo é antigo e que já faz quase dois anos que eu lancei os vídeos. E muitos de vocês podem não ter assistido. Então vamos lá, né? Vamos falar deles e mais outros pra sim fazer um vídeo bem feito. Começando com o Cellbit, o loirinho de olhos azuis que muita gente ama. E outros não gostam pelo episódio dele sendo desumilde com o chat. Mas isso é coisa pra vocês pesquisarem, porque eu não vou falar nesse vídeo não. O Cellbit tá na plataforma há um bom tempo e o canal dele foi criado lá em 2012. E de lá pra cá ele conseguiu mais de 6 milhões de inscritos fazendo muitos vídeos bons. Seja dele jogando, vídeos de react, vídeos de um pouco de tudo na real. E o principal, né? Os vídeos resolvendo enigmas. Que deu a ele um lugar de vez no YouTube porque ele virou referência quando o assunto é enigma em si. Até mesmo aqueles que não gostam de enigmas passaram a acompanhar o Cellbit porque não tem como. A qualidade era absurda e muito da hora. Mas aí, ele então decidiu postar um vídeo chamado O que eu descobri abandonando o YouTube? Há cerca de mais ou menos 2 anos atrás. E lá ele explica exatamente o porquê desse sumiço no YouTube. Como muitos sabem, o Cellbit decidiu focar em lives porque em relação ao canal, o Cellbit demorava muito tempo pra fazer o vídeo. Pra fazer o que ele gostava em algo que as pessoas gostavam. E justamente por isso, logo depois que ele postava vídeo, ele tinha que ficar torcendo pro que o vídeo fosse bem. Pra sim, não ser como que todo um trabalho muito foda jogado fora. E então, ele decidiu focar em fazer lives lá na Twitch. E como resultado, ele atingiu o sucesso absoluto. Hoje, o mesmo tem mais de 2 milhões de seguidores e uma fanbase imensa nas lives. Tendo a oportunidade dele criar muitos projetos. Projetos na qual se inclui o jogo de RPG dele. O Ordem Paranormal Enigma do Medo. Onde o mesmo arrecadou mais de 4 milhões de reais no projeto. Somente em doações. Não é pra qualquer um não, véi. Que inclusive, foi esse o último vídeo do Cellbit. O vídeo do trailer do jogo. O ponto é, hoje o Cellbit tá feliz com a decisão. Mesmo que ele esteja atualmente um tempo sem fazer lives. Porque ele decidiu dar um tempo por tá cansado. O que é totalmente compreensivo. E o fato de ele tá bem feliz com a decisão. Se torna o ponto mais importante de tudo. E eu tenho certeza que quando ele voltar, tanto pra Twitch e pro YouTube. A qualidade vai ser sempre melhor do que a última vez. Psycho. Esse aqui é um canal que eu acredito que todo o meu público conhece. Por que não dá? O cara é muito legal. Eu já fiz vídeos dele aqui no canal algumas vezes. E tudo que ele faz é muito da hora de assistir. O mesmo não abandonou o YouTube em si. E eu acho que muitos de vocês já sabem da história toda. O Psycho tinha um canal de animação. Chamado somente Psycho. E os vídeos pra serem feitos eram absurdamente demorados e trabalhados. E que no resultado final, era incrível. Porém, também há dois anos atrás. O Psycho postou um vídeo com o título. Tudo vai mudar. Vídeo importante. E lá, ele disse que por conta de mudanças na plataforma. Ele não tava mais satisfeito em fazer vídeos de animação. Porque ele tinha que se autocensurar. Até porque ele não podia falar palavrões como ele sempre falava. E por esse motivo, ele tinha perdido a vontade de fazer as animações. E ele já não tava mais feliz fazendo. E então, ele criou o canal Psycho Joga. Que por muito tempo virou o canal principal. Mas eu de verdade não sei o que aconteceu. Porque ele simplesmente deixou o canal Psycho Joga de lado. E hoje dá totalmente o foco pro canal terciário chamado Kaká Psycho. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não sei. Canal na qual ele joga literalmente qualquer coisa que dá na telha e se diverte muito fazendo. Ou seja, assim como o Cellbit, ele decidiu fazer algo que deixasse o mesmo feliz. E isso é o mais importante de tudo. Venom Extreme. Um canal que conta com mais de 6 milhões de inscritos. E com toda certeza do mundo, inspirou muitos youtubers a serem youtubers. Inclusive, eu. Porque vai por mim. Como ele tá muito tempo na plataforma, ele foi um dos primeiros pelo sucesso dos youtubers aqui no Brasil. Até porque sério. Mesmo sendo feito muito simples antigamente os vídeos. Todo mundo queria ser como o Venom. E se divertia enquanto jogava e gravava. E com o Minecraft, ele ficou absurdamente conhecido. Venom e os aventureiros é a prova real disso. Porém, o Venom parou. Porque ele simplesmente cansou. Ser um dos primeiros e fazer pra sempre o mesmo, cansa. E assim ele decidiu dar um pause do YouTube. E ir lá pro Facebook e fazer lives. E por lá, se divertir. Por muito tempo, ele fez live jogando um jogo de caminhão. E o motivo é muito da hora. Foi por homenagem ao seu pai falecido, que era caminhoneiro. E ele não se importava se a live ia bem ou ia mal. Ele só queria homenagear o pai. E ponto final. Ou seja, tá tudo bem o Venom ter parado. Mas a história dele, aqui no YouTube, jamais será apagada. O último, mas não menos importante. O canal dos dois marmotas. Um canal em dupla, que fazia vídeos de gameplay há um bom tempo. Coisa mais ou menos aí de 10 anos. E que abandonaram um canal por um único motivo. E o mais importante também. Pela saúde mental. Eles faziam muitos vídeos jogando. Mas com o tempo, a plataforma foi mudando. E o público também acabou mudando. O que eles jogavam, o público parou de se interessar. E assim, os mesmos com o tempo, também pararam de sentir aquele mesmo prazer de fazer vídeo. E por esse motivo então, eles decidiram parar o canal. Tudo bem que vocês podem falar. Ah tio-san, era só eles mudar e gravar outros jogos. Mas aí que tá. Eles até tentaram se adaptar com a plataforma. Em como a plataforma tá funcionando em si. Só que a partir do momento que você se força a fazer algo. Já não é mais totalmente de coração. E foi aí que os problemas começaram a aparecer. E eles não estavam mais felizes gravando. O Lucas pegou uma depressão gigantesca que tirou todo o ânimo dele. E assim, eles então decidiram dar um ponto final. E deixar todo um legado incrível na internet. Que até hoje, muitas pessoas ainda lembram dos vídeos dos dois. E não veem a hora de um dia, eles postarem um vídeo novo com o título Voltamos. Tanto o Lucas como a Amanda, hoje tem uma vida normal. Algumas pessoas até dizem que a Amanda tá fazendo faculdade. E o Lucas algumas lives que de vez ou outra a Amanda aparece. E num resumo, assim como todos os outros, eles preferiram se sentir bem. E foi uma escolha difícil, mas a certa de se fazer. Ou seja, perceberam que nesses abandonos, todos eles têm o mesmo porquê. Todos decidiram parar pra fazer aquilo que te faz bem. Seja saúde, diversão, sentir prazer em gravar e mudar o conteúdo. E isso é a coisa certa a se fazer. A partir do momento que tudo vira uma obrigação. E aquele sentimento bom de fazer vídeo se vai. É porque as coisas saíram do controle. E é o momento de mudar. Porque é isso que faz a vida ser a vida. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí nos comentários que eu continuo com essa série. Deixa outros canais aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E é isso. Valeu, falou e é nóis. Até a próxima. E fui. Beijão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.